Folha de papel Certa vez fiz o vestibular de uma faculdade de propaganda e um dos itens era a redação livre, para a qual havia apenas um tema em comum a todos os vestibulando, e o tema era descreva o que você vê na folha anexa, só que a tal folha anexa, uma página de papel comum estava em branco, a maioria incluindo eu virou a folha para ver se havia algo no verso, não havia, e lá no fundo um apressadinho levantou a mão e chamou a atenção do professor mestre, minha folha está em branco, o mestre só olhou por cima dos óculos, com aquele ar de reprovação, e aí todo mundo entendeu o que era possível enxergar numa folha em branco, quando as notas saíram, eu curioso fui perguntar ao mestre qual tinha sido o critério de avaliação, e ele disse, quanto mais surpreendente a resposta, mais alta a nota, a resposta mais comum foi, nada, e mereceu nota 4, foram apenas duas notas, 8, e uma delas até hoje mexeu comigo, alguém escreveu, vejo uma oportunidade, onde muitas pessoas veem um vazio, outras veem uma oportunidade de fazer algo para mudar, nem sempre o que lhe parece sem valor não possa se tornar algo tão precioso, folha de papel, a mensagem de hoje, uma boa semana para você.